Música Oi gente Eu tô rindo de nervoso Sério Sério Vocês já viram o que eu quero fazer né Culpa de vocês Escritos aqui do canal Tá bom Que me encheram de dicas aqui Pra eu exterminar esses marimbondos E gente Eu não tô com coragem não Tô morrendo de medo Sério Mas eu vou tentar Gente Vou seguir exatamente as dicas Que eu recebi aqui Vou fazer essa do fogo Porque eu achei mais fácil E eu consigo exterminar eles assim Bem rápido né Espero eu gente Porque atrás ali daquela cerca Tem um pasto E a grama já tá bem seca Ou seja Eu estou nervosa gente Medo de colocar fogo nesse pasto Ai Gente O que que eu vou fazer Vou fazer exatamente como vocês me falaram Vou fazer aquela parte lá Que coloca um paninho né Numa vara Achei uma vara bem comprida Vou colocar um pouquinho de gasolina E vou colocar fogo Nesses marimbondos Espero que não apareça também né Nenhum protetor de marimbondos por aqui Pra me criticar Porque assim gente Se Eles não tivessem me atrapalhando né Tivesse um lugar aí Que eu não tivesse que fazer nada lá Beleza Eu deixava eles de boa E eles poderiam viver o resto da vida deles Mas Eu preciso tirar aquela cerca E eles estão me atrapalhando Porque Se eu for fazer o meu serviço Eles vão me atacar Então Como eu falei pra vocês Eu tenho muitos problemas aqui com cupins E essa madeira ali Dessa cerca Está apodrecida Está Né Tem que tirar o mais rápido possível Fazer essa limpeza Que eu quero fazer ali E eu preciso antes Tirar esse marimbondo dali Ou seja Ou é Ou são eles Ou sou eu Né Eu tenho que escolher Ai gente Estou falando aqui De nervoso É Pra eu me acalmar Vou lá gente Fazer Esse negócio Me acompanham aí Fico aqui nesse vídeo comigo E pra você que está chegando agora no canal Está gostando do conteúdo Se inscreva aqui Ativa o sininho da notificação E dá um like nesse vídeo Porque ajuda bastante o canal Tá bom Bora lá comigo gente Tá aí gente Separei né Uma folha de papel Gasolina O isqueiro Essa vara bem comprida E aí o paninho A ideia é o seguinte Eu vou colocar o fogo primeiro No papel E aí eu vou encharcar esse paninho aí E pegar o fogo já lá no papel Separado Não vou colocar fogo diretamente no paninho não E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu coração está quase explodindo, gente! Gente, ainda tem um marimbondo voando a casinha. Bem grande o marimbondo, viu? Meu Deus! Que susto! Eu vou, gente, derrubar a casinha agora. Vou lá derrubar a casinha para ter certeza que eu acabei com eles. Eu estou com muito medo, gente! Estou aqui apavorada. Ai, gente! Respirando agora com mais calma. Estou mais tranquila. Vocês viram que eu estava com medo de colocar fogo, gente, porque tem uma moita de plantas, mato em volta da casa dos marimbongos e atrás é o pasto. Meu medo era que pegasse fogo nessa moita de mato e depois se espalhasse pelo pasto, né? Aí ia ficar ruim para mim. Por isso que eu estava com medo. Coloquei um pouquinho fogo, tirei, porque começou a se alastrar. Ai, mas deu certo, gente! Vou ali agora tirar a casinha. Ou seja, eu vou derrubar a casinha, né? Ainda tem um marimbondozinho voando. Foi o único que restou. Acho que ele fugiu na hora, né? Quer dizer, gente, tem mais que um. Estou vendo dois agora. Mas, enfim. Vou derrubar e sair correndo. Só para ter certeza, né, gente? Gente, marimbondos eliminados. Com sucesso. Estou sem força até para comemorar-se. Minha voz sumiu. Mas, enfim, gente. Resolvido o meu problema. E eu achei o meu facão. Lembra no vídeo aí, gente? Que eu estava sem o facão, porque eu perdi da última vez que eu usei. Achei o meu facão. Está ceguinho, mas vai me servir hoje para terminar o meu serviço ali, gente. Bora lá comigo? Olha que lindo, gente, que está meu facão. E para vocês que estão perguntando, né? Onde foi que eu deixei ele, gente? Em cima do pneu, debaixo do pé de manga. Foi lá que eu esqueci da última vez e eu não achava. Porque, né, gente? O facão é tudo preto, cabo preto, o pneu preto. Eu passava para lá e para cá, não achava mesmo. Mas, enfim, gente, ó. Está aqui. Vai me ajudar bastante hoje ali para terminar esse serviço. Bora lá! E aí Música 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 Gente, tá dando certo? Já estou quase terminando aí, vocês viram a montanha de cipó que eu tirei daqui? E agora, gente, eu achei o pé dele, eu vou cortar no pé, na raiz, ele que fez essa revolução toda, olha o tamanho dele, ele subiu numa árvore aqui, gente, e se espalhou. Agora eu vou cortar ele bem perto da raiz e vou tentar tirar mais um pouco dessas folhas aqui, né? Mas, eu lembrei, gente, que tem um inscrito aqui no canal, ele vai saber quem que é, que falou assim pra mim, Renata, você tem que dar um golpe de uma vez só com o facão, pra poder você não ficar cerrando a planta, porque você vai machucar a planta. Música E, gente, eu gostei da ideia, eu vou mostrar que eu consigo dar um golpe, cortar assim, ó, uma vez só, essa planta. E se não der certo, a culpa é do facão, que tá cego, não é minha. Bora lá, gente? Música Um golpe só usando um facão cego, e deu certo. E, gente, eu gostei, eu gostei, eu gostei. E, gente, eu gostei, eu gostei, eu gostei. E, gente, eu gostei, eu gostei. E, gente, 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 eu gostei, gente, eu gostei.